A respeito da responsabilidade civil, é correto afirmar que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescência, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitam, não podendo a indenização ser arbitrada e paga de uma só vez. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 950. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.